Como reconhecimento aos trabalhos prestados à sociedade, a empresa brasileira de correios e telégrafos concedeu à Defensoria Pública do Estado de Rondônia um selo personalizado que representa a divulgação da logomarca da instituição. Foi uma forma da Defensoria Pública, assim como os outros estados da federação, a Defensoria Pública de Rondônia divulgar a logomarca da instituição e não só isso, mostrar nossa afirmação na sociedade. A Defensoria Pública do Estado de Rondônia vem crescendo a cada dia, é uma Defensoria Pública que vem se fortalecendo. Então, como mais uma forma de mostrar a Defensoria para a sociedade rondoniense, uma forma de mostrar a nossa logomarca e subliminamente mostrar a nossa essencialidade, assim como nossos parceiros, os Correios, nosso novo parceiro, mostrar a nossa essencialidade na prestação dos serviços aqui no Estado de Rondônia. Segundo o diretor dos Correios, os selos personalizados retratam o desenvolvimento de um país, Estado ou município. Esta homenagem à Defensoria demonstra o bom trabalho realizado pelo órgão. Qualquer instituição, órgão governamental, sociocultural, eventos socioculturais e tal, pode solicitar a emissão de um selo personalizado para marcar aquele evento. Esse selo fica registrado na filatelia brasileira e ele tem uma repercussão no mundo inteiro. Uma das finalidades deste selo é buscar uma integração entre a instituição e a sociedade.